A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Secretaria de Educação e Cultura de Itapes promove entre os dias 25 e 27 de agosto a 15ª edição do concurso estudantil Pequeno Artista. O evento, que tem como objetivo promover as artes feitas pelos alunos de escolas do município, reúne crianças e jovens em diversas categorias. A premiação ocorre no dia 27, às 9 horas da manhã, no Centro Integrado Multiuso Professor Alvinho, na rua Professor Luiz Vieira. O evento é aberto ao público e pode ser visitado por toda a comunidade. Música Música Legenda por Sônia Ruberti